Oi irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Encontro com Outro, terceira etapa da formação humana da Escola Permanente de Formação. Já fizemos o Encontro com Deus e o Encontro comigo mesmo ano passado, onde nós pudemos nos aprofundar o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com nós mesmos. E agora estamos com o Encontro com Outro, nos aprofundando, aprendendo mais, ouvindo de Deus e permitindo que Deus cure o nosso coração em relação aos nossos relacionamentos. E tem sido uma grande bênção, os servos têm dado esse testemunho de que tem amadurecido bastante, tem contribuído com o serviço e com a vida pessoal. Então eu queria deixar esse convite para vocês. Talvez você não pôde estar aqui conosco, mas futuramente o intuito é que aconteçam esses encontros em cada setor. Então você vai poder participar, vai poder desfrutar dessa graça que nós estamos vivendo aqui também. Deus abençoe, fiquem com Deus.